Em uma pequena e tranquila cidade, uma casa antiga que todos acreditavam ser assombrada. Um dia, um jovem corajoso da cidade decidiu investigar. Ele entrou na casa e meia noite, conforme ele explorava a casa, a música de cada vez mais alta. Finalmente, ele chegou a uma porta antiga. Com o coração batendo forte, ele abriu e ficou surpreso com o que viu. Não havia fantasmas, mas um velho gramofone tocando uma melodia. O jovem riu aliviado. Ele voltou para a cidade e contou a todos sobre sua descoberta. A partir daquele dia, a casa não era mais temida, mas se tornou um local de encontro onde as pessoas se reuniam para ouvir a música do velho gramofone. O jovem riu aliviado. O jovem riu aliviado. Mas ainda e meia noite. A música do gramofone pode ser ouvida. Am lembrant constante do passado assistidor da casa. Então, a música do gramofone pode ser ouvido e corrava.